A evolução da rata pode abalar o mundo. A gente transforma o tambor em mensagem. Beleza negra tem que ter cabelo duro, tem que ter sangue de zumbi, que é sangue puro. O samba reggae, ele é um amor que existiu entre a Jamaica e o samba da Bahia. Toda a influência antes do Ilê Aê, que nós tínhamos aqui na Liberdade, aqui em Salvador, toda a influência nossa, negritude, vinha do movimento negro americano. As nossas festas eram tudo voltadas para a música negra americana, Jackson 5, James Brown. Então, a gente tinha influência muito das panteras negras. Então, o papo aqui era sempre o black power, o poder negro. O que nós chamamos de referência de espelho era usar o cabelo black, usar a estética americana dos negãos de lá, o sapato-cavalo de aço, as calças-boca-de-sino. Usei muito o sapato-cavalo de aço, aquela calça aqui na boca do estômago. E o cabelo? O cabelo era black, fui um dos maiores black da Bahia. Olha a juba, cabelo de cupim, bloco de hino também, foi a minha loucura também, que aí eu aprendi muito, 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 muito. Aí eu fiz música para o Apache, fiz para o Cacique não, fiz para o Tupi, Tamoio, Xahene, Xavante e Xiuque, porque antigamente não tinha essa fama tanto dos blocos afro, né? Eram os indígenas que eram mais o... Que botava tudo para frente, todo mundo queria fazer blocos de india, bática, tipo coisa. Eram os indígenas que nasceu no campo e fez este povo cantar Sem joias, riquezas, de pedraria Sem mago, sem magurgia Este canto está no ar Foi a paz de quem chegou, meu Senhor Eu sou a paz, sim, senhor Aí, graças a Deus, surgiu o vovô e outros componentes com a cabeça maravilhosa E fundaram essa coisa maravilhosa que hoje é a história do afro-brasileiro, que é o Ilê Quero ver você, Ilê, aê, passar por aqui Quero ver você, Ilê, aê, passar por aqui Não me pegue, não me toque, o favor, não me toque Eu só quero é ver o Ilê Quero ver você, Ilê, aê, passar por aqui Não me pegue, não me toque, o favor, não me toque Eu só quero é ver o Ilê Quero ver você, Ilê, aê, passar por aqui Que bloco é esse realmente é o fundamento de tudo, né? Que bloco é esse que eu quero saber É o mundo negro que viemos matar pra você Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power A Bahia tem essas coisas, né? Não é só música minha não, de qualquer pessoa assim Quando você canta, que bate na veia, já foi Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power Somos crioulo doido, somos bem legal Temos cabelo duro, somos black power Que bloco é esse, Ilê, aê, eu quero saber, Ilê, aê, é o mundo negro Que viemos mostrar pra você Que bloco é esse, Ilê, aê, eu quero saber, Ilê, aê, é o mundo negro Que viemos mostrar pra você Branco se você soubesse o valor que o negrão tem Tu tomava banho de pinche pra ficar negrão também Eu não lhe vindo minha malandragem Nem tão pouco minha filosofia Gigi Nago, Ilê, Babaó, Badalá, Ururum, deixa pra ver Aí volta de novo Sorrisos da vida mais linda Vocês têm que ver Os crioulos felizes no broco do Ilê, aê, não tem preconceito de cor Venha comigo sentir Nego cantando em Nagô O povo vai afraudir Da costa sul-africana Vem a mensagem de fé É elite nega baiana No passe do Candomblé Aí entra É de mim, é mi fé Então na hora aí os dois timbaus Os timbaus que vinham cinco ou seis Aí eles tendem de novo mesmo Tocando que nem uma macumba Aí já vinha diferente que vinha com o Ica atrás fazendo Ticicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Os turistas chegassem e olhassem e diziam que bloco de negro bonito, né? Todo bem fantasiado, aquele toque bonito e respeitando. Porque você vê ele aí, quando sobe é uma loucura. Está bem. Está morando o coração. Está aí a coisa foi fluindo quando Gilberto Gil saiu no Filho de Gandhi. Gilberto Gil, movimento tropicalista, era uma figura, uma pessoa de renome na Bahia. Quando Gilberto Gil assumiu a coisa do Filho de Gandhi, aí a gente sentiu que a coisa enxupou. Oh, mulo, oh, um oxum, oxum, maré, todo pessoal, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Iansã, Iemanjaxama, Xangô, Oxóssi também, manda descer pra ver filhos de Gandhi. Badauê foi um dos maiores afoxés pós-Gandhi que surgiu na Bahia. Eu acho que a Bahia toda que vivenciou esse momento lembra de Badauê, venha ver qual é, é o mais lindo afoxé, candomblé de rua. O pessoal começou a botar coisa do candomblé pra ser visualizado na rua. A mostrar que o candomblé não era aquilo, aquela coisa tão fechada daquela época. Diversamente, o cacau, oxum, 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 oxum Aí, balcou, movimento afro, que pra mim, eu tenho como segundo movimento tropicalista. Tipo, foi uma coisa que emergiu com poder, aí o negro, ele já se achava bonito, já se achava capaz. Foi quando eu conheci um compositor, que o que ele fez no Araqueta, eu nunca vi isso na minha vida. Ele chegou com uma música, aí chegou pra mim e fez, ô Dado, eu sou Tonho Matéria, sou de lá do Palmiúdo e eu tô com a música pro Araqueta. Aí, suba Tonho Matéria, Tonho Matéria subiu e cantou. Quando o miserável parou de cantar, ele desce do palco e o povo continuou cantando o refrão. E o povo, maravilha aí, região da África, que tu pode crer. Maravilha aí, oi, 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 oi. E o povo, maravilha aí, aquilo ali, chega a arrepiar depois de tantos anos. Eu sou o cantor orgânico, eu sou o cantor do povo. Eu aprendi a escrever a música que o Bloco África me ofereceu, contar história. Então, pra mim, música tem que ter sentido, tem que falar alguma coisa. As águas que rolam têm um grande mistério, elas banham as partes deste nosso mundo erro. A natureza, todos sabem que ela é linda. Na minha opinião, Tonho Matéria e Itamar Tropicálio, os grandes compositor da Bahia. Tonho Matéria é poesia, Itamar Tropicálio é temático. O Araqueiro saiu com o tema Amor, Amor. A Itamar vem. E leja a cidade lendária que ao mundo encantou. Segundo a história urubá, foi lá que nasceu o amor. A rainha das águas profundas, estava a banhar-se nas margens do rio. O menino cupido lançando sua flecha encantada. Num homem anciã, homem pequeno. Num homem anciã, o amor caçador. Tornando a fantasia real a lenda do amor. O sol se apaixonou por água doce e fugiu. O lago prometeu destruir esse amor envolvente. Então, cantar esse tipo de música carnaval é uma viagem. Se você não estiver muito seguro, tipo espiritualmente muito bacana, você para de cantar e some porque aquela coisa da percussão, aquela coisa africana mesmo, digamos que é o tradicional, a raiz do afro. Que é uma diferença muito grande entre música afro de axé music. Uma coisa é mercadológica. A outra coisa é raiz. É uma coisa que vem de dentro de cada homem negro nascido na Bahia. É, Dalmé, primazia coletiva da união. Isso o Bloco Afro deu a gente. Aquela potência de voz que a gente canta sem instrumento de harmonia para dar o cálcio. É a percussão e a gente. E quem é o coro? O povo. A gente não trabalha com o beck vocal no fundo. O coro é o povo. É bonito o povo também. O coro é o coro é o coro é o coro. É uma pegada para cantar o samarém. Porque é música de marcação. Elegibor, cidade encantada. Elegibor, sua majestade real. Araqueto, ritual do candomblé. Exaltar as cidades de gueto e saber. Merino vingou-se o homem. Utilizando seus poderes. Passaram-se anos difíceis. Sofreram muitos seres. Os vassalos ficaram sem pasto. A paga e a flora não plantavam mais. As mulheres ficaram estressas. A flor do seu sexo se avirá jamais. Ele, ele. Ele, 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 ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele. Ele, ele, ele. Ele, ele, ele. Ele cantou, nós tínhamos uma linha de frente de cantores que eram Dado Brazzaville, Rebouças, Eron, Oswaldo Bailado, Lazo Matum, Guiguiu, Lazinho, Betão, Itamatropicália, Jamolivo. Nossa, Germano. Era uma eternidade de compositores e cantores que nós tínhamos. Suca, uma figura assim exemplar. Olha esse som latino, é de lá, de Cuba. Onde pra ter direitos nada nos custa, não. Late na mente um povo negro a cantar. Bate em minha mente um povo em comum pensar. Rumba, 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 uludum. Arriba, vida linda por aí sem dor. Com amor, tche, tche, tche Guevara. Mente fortemente revolucionária. O fiel, fidel, fiel, fidel, fidel, fidel Castro. Em pró de uma classe sofrida proletária. Leninista, onde de lá, mendigo nem canta o vilão. Aonde o dinheiro não é obsessão. Isso é suca. Isso era a vida do Bloco Afro. O que a gente cantava, o que a gente dizia. E um detalhe. O sucesso da música do Bloco Afro não foi rádio, não foi nada. Foram as pessoas que iam todos os sábados e domingos para esses ensaios. E ali transformavam dentro do ônibus a música do Bloco Afro no sucesso. Cada um Bloco Afro, se você for ouvir direito, ele tem uma batida peculiar com a nação que rege o Bloco. O Ilê é muito gege. Ele tem aquela percussão dolente. Veja que o carioca, quando ele entra, pá, ticataca, 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 ticataca. Não. O Ilê é bem gege. Já o Araqueta, se você estiver aqui, na época, na década de 80, com os olhos vendados e os ouvidos bem abertos, você dizia, vem tal Bloco, sem ouvir ninguém cantar. A batida da bateria dizia quem era. Olodumusenza Araqueta e lê. O Araqueta vem. Era uma ala de tamborim que reproduzia o Aguidaví que é tocado em queto. Que a batida de queto é com o Aguidaví. Então aquele tamborim, o Araqueta, que tinha uma ala de tamborim, que vinha. Tchac, 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 tchac. É, viu, o Araqueta? E o mundo todo é, viu, o Araqueta? Era muito bonito de se ver o Araqueta. O Araqueta, ele tinha uma peculiaridade diferente dos outros blocos. E foi muito criticado. Porque diziam que o Araqueta era uma escola de samba. O Araqueta, ele tinha uma ala de tamborim que era uma ala de tamborim. O que é que tem, irmão? O Araqueta, ele tinha uma ala de tamborim que era uma ala de tamborim. Eu sou eu A raqueta doizando de glória pra comunhão Da raça negra